O que é o motivo desta movilização frente ao hotel onde se está reunindo a sociedade interamericana de prensa aqui em São Paulo, Brasil? Então nós estamos aqui para dizer que queremos liberdade de expressão, queremos que mais meios comunitários, queremos que existam regras para esse funcionamento, que existam regras que nos permitam mostrar o outro lado das questões, o que não acontece aqui, a imprensa geralmente dá só um lado das coisas. O monopólio e o oligopólio da comunicação, ele afeta a liberdade de expressão, ele prejudica a liberdade de expressão, porque ele impede a diversidade e a pluralidade de ideias circularem no país, no continente ou no mundo. Então essa restrição, a circulação de novos pontos de vista, novas linhas editoriais, prejudiquem muito a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, enfim. A campanha para expressar a liberdade é justamente uma campanha que pede que o governo coloque em consulta pública uma nova lei de regulamentação das comunicações brasileiras. A gente acha que o marco regulatório brasileiro tem que mudar, ele é antigo, ele data de mais de 50 anos. Para que a comunicação seja mais livre em nosso continente todo, e acho que felizmente alguns países estão conseguindo mais vitórias do que o Brasil até. E outros sabemos que não há liberdade, que está como aqui, muito atrás ainda nessa questão. Mas acho que vamos caminhando e vamos chegar numa América Latina com liberdade de expressão para todos e todas. Obrigado. Obrigado.